Já que você falou de Paranaense, eu vou falar do Paranaclube. Vamos lá. Não conseguiu dar alegrias, né, para os pais que foram à Vila Capanema. Os paranistas sofreram até o último minuto no empate contra o Botafogo. Domingo, dia dos pais, dia de Pairaná. Ha, ha, é, entendeu? Tá, tudo bem, enfim. Dia de encarnar o Fábio Júnior. Pai, seu jantar está na mesa. Feliz dia dos pais, para você. Eu te amo, pai. Sem esquecer aquela homenagem para o velho, né? Feliz dia dos pais, pai. Te amo. Depois de três derrotas seguidas, todo mundo quer um presente só. Gol! Cá entre nós, gol é o melhor presente que pode ter no dia de hoje. Sabe das coisas. O jogo foi a estreia do Zé Ricardo no comando do Botafogo. Mike Suell foi a opção do Micalho no meio campo. E com a bola rolando, ficou clara a dificuldade do Tricolor em acertar a pontaria. Enquanto isso, o contra-ataque do Fogão foi barrado por Richard. A parte feia começou nesse lance com o Silvinho. O Matheus Fernandes não gostou. Aí começou empurra-empurra, reservas em campo. E terminou com a expulsão do Kleber Reis pelo Paraná e do Matheus Fernandes pelo Botafogo. Eu acho que aquele momento ali, não sei qual foi o critério de escolha para expulsar o Kleber. Eu vi ele tomando uma gravata. Depois de uma boveata da zaga paranista, o Luiz Fernando perdeu um gol quase feito. O Paraná respondeu em seguida com o Silvinho. O jogo esquentou até o René derrubar o Luiz Fernando na área. Lindoso bateu o pênalti e marcou para o time carioca. O tricolor sentiu, sumiu em campo. Mas um papaga estava no seu dia. Após insistir quatro vezes durante a partida, o Alex Santana salvou o Paraná. Bateu de fora da área e ganhou de presente um desvio para o gol. Não era o que a gente queria, né? Mas melhor um ponto do que nada. Vamos encarar, tem que encarar. Tem que ter coragem de encarar. O Alex Santana hoje foi o personagem a ter que ser elogiado. Teve outros. Mas o Alex hoje foi um jogador que realmente mostrou aquilo que nós temos que ter com parâmetro para a gente poder tirar o Paraná. Não desistir nunca. Foi o quinto empate do Paraná no Campeonato Brasileiro. Nós não tivemos os nossos melhores dias em termos de números, mas também eu acho que o placar se tornou justo. Eu acho que a gente não merecia perder o jogo. Tem que arrancar logo. É. Passando, hein? Tá começando a ficar muito feia a coisa. Tem que avisar que já começou o Brasileirão, hein? É verdade. É verdade. Segundo turno, gente. Já tá valendo, hein? Agora tá valendo.